Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Como a Culpa é Minha Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura Depois passo as notas, mostro como fica a música e no fim passo o ritmo Beleza? Tom original da música, lá maior Solo, esse aqui Lentamente, olha só De novo, olha só Próxima parte De novo De novo Próxima parte É igual a primeira E o final De novo As notas da música serão Começa Fá sustenido menor O Ré maior Si menor E o Mi Quatro notas Beleza? A música fica assim Que só Fá sustenido menor É assim faz um seu salvo. Eu vou a na teña-te, Eu sei se a gente de ser pão. Eu vou a teña-te a tá-tua, Eu vou a teña-te a minha lição e a minha luna. Eu era eu já era eu, Eu era eu. Já era eu. Eu era eu. Eu era eu, eu era eu. Eu era eu, eu era eu. Eu era eu, eu era eu. Amém. Ritmo. Foi o arrocha. Esse aqui. Olha só. Para baixo, para cima, abafa. De novo. Para baixo, para cima, abafa. Depois para baixo com o terço. Para baixo com o polegar. Para cima, abafa. Desde o início. Para baixo, para cima, abafa. Para baixo, para baixo, para cima, abafa. Vamos lá? Lentamente? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?